TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Hoje nós vamos conversar com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Luiz Antônio, que é um paraibano, mas hoje é mais norte-riograndense do que paraibano. Inclusive faz muitos anos que Luiz está aqui e presta serviço ao Rio Grande do Norte. Lembrando que o nosso programa vai ao ar através da TV Câmara, canal 10 da Cabo e o nosso programa é ao vivo. Bom, inicialmente eu queria perguntar ao Procurador-Geral, Dr. Luiz, o que é que faz a PGE? Qual a sua missão dentro da estrutura governamental do Estado? Boa noite, Dr. Luiz. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Inicialmente, registrar a minha alegria, a minha satisfação, de estar aqui nesta emissora, uma feliz iniciativa do Legislativo Municipal em contar com o veículo de comunicação para se comunicar com a população, com os munícipes, numa transparência e também, de certa forma, numa prestação de contas do Legislativo Municipal com a sociedade. Congratular também por esse espaço de debates muito importantes com pessoas que representam de alguma forma. E, Pinheiro, já que você tocou na questão da Procuradoria, como um todo, antes de adentrar, propriamente dito, na Procuradoria, já que você disse que eu sou mais um potiguar... Sim, como é que você veio parar aqui? ...do que um paraibano. Sou paraibano de Sertãozinho. Tenho orgulho de ter nascido nessa terra. É terra de poeta também? Sertãozinho, primeiro eu tenho que explicar como ele está inserido no território paraibano, porque o Sertãozinho famoso é o de São Paulo. Então, o Sertãozinho fica entre duas estradas, Epipirituba e Guarabira. Tanto que esses três municípios cederam um pouquinho de terra nos seus territórios para constituir o município de Sertãozinho. Conheço Guarabira. Vim para cá aos três anos de idade, para Natal, acolhido muito bem pela cidade. Tenho orgulho de ter o título de cidadão natalense, concedido pela Câmara Municipal de Natal. postento com orgulho na minha sala, em casa. A propositura foi de que vereador? Foi do nosso amigo vereador, que agora, meu Deus, ele não concorreu na outra eleição. Nosso amigo, soubido Israel, agora deu um branco aqui. Não, você sabe quem é ele. Daqui a pouco eu falo. É o jeito da minha estima, tenho maior consideração, maior preço. Júlio Protássio. Júlio Protássio. Júlio, me perdoe. Mas, realmente, tem momentos assim, em um programa ao vivo, que você acaba falhando. Foi um momento muito importante da minha vida de cidadão e de servidor público, em que fui prestigiado e teve o reconhecimento da cidade. E aumentou a responsabilidade. E aumentou a responsabilidade. Com relação à Procuradoria do Estado, ela foi fundada e foi criada em 1970. Próximo ano, estamos completando o cinquentenário, 2020. Deveríamos até ter algumas programações alusivas a esta data, que é muito importante para o poder executivo e para o Estado, de um modo geral. A Procuradoria e os procuradores estão encartados na Constituição de 1988. O constituinte achou por bem dar esse status constitucional, tem três eixos fundamentais de atuação, que é exatamente a defesa judicial do Estado, a representação judicial, a representação extrajudicial e a consultoria da unidade federada e dos seus poderes. E, nesta atuação, a Procuradoria, ela tem uma importância muito grande dentro da estrutura do poder executivo e do próprio Estado. Ao longo dos anos, vem se consolidando como um órgão estratégico, um órgão jurídico de assessoramento. Nós, para você ter uma ideia, fazemos a defesa do Estado em todas as ações em que é demandado ou por empresas, ou pelos cidadãos, pelos administrados, de um modo geral, e também nos processos administrativos. O servidor, ele tem um direito que precisa ser implementado, ele faz um direito... A PGE dá o parecer, é isso? A PGE lavra um parecer, dependendo da situação e da dimensão deste direito, virá a Procuradoria Administrativa. Mas o parecer não quer contrário ao Estado, não, né? Pode ser, não? Como é que... Na realidade, não é bem assim. O parecer, ele tem, na sua configuração, na sua construção, a base é o ordenamento jurídico, é a legislação, é a doutrina, é a jurisprudência. Então, o Procurador, quando ele vai, por exemplo, no caso de... Você dá o exemplo do servidor público que faça um requerimento, uma gratificação, o Procurador, ele vai examinar o requerimento, o processo é instruído, com a documentação necessária, as informações do setor de origem e o Procurador vai fazer a análise e lavrar o parecer a partir da legislação existente. O Procurador, ele examina e faz a lavratura do parecer a partir da legislação, faz uma interpretação da lei e não há um lado. A atuação do Procurador é absolutamente isenta na atuação do exame do direito que o servidor detenha. Há uma independência técnica do Procurador, embora o Procurador não tenha autonomia, assim como, por exemplo, tem o Ministério Público, que é um órgão, cada promotor é um órgão, mas há uma independência técnica, ele faz o juízo de valor dele naquele requerimento, que está sob sua análise e faz a lavratura. Como é a escolha do Procurador? A indicação para dar determinado parecer? Muito bem. É desde, eu acho que, o ano 2000, que a distribuição é automática, é absolutamente impessoal. Então, por exemplo, o Procurador que está atuando, está funcionando na Procuradoria Administrativa, por exemplo, ao chegar a um processo de interesse de um determinado servidor, vai para a Secretaria-Geral e a Secretaria-Geral tem um corpo técnico, há um sistema de informática devidamente parametrizado e ele vai fazendo a distribuição em uma sequência automática, de acordo com o Procurador da vez. Então, não há uma escolha pessoal de qual procurador vai atuar. Nem por sorteio? Não, é feita uma distribuição automática, já é programado dentro do próprio sistema de distribuição. Evidentemente... Mas aí, quais são os setores que o processo, um processo corre dentro da Procuradoria? Se a matéria for voltada para o direito do servidor público, direito de pessoal, o direito que está no regime jurídico único, vai para a Procuradoria Administrativa, composta pelo chefe da Procuradoria e mais equipe de procuradores que estão designados para atuação naquela especializada. São quantos procuradores no total? Hoje nós temos 63 procuradores no quadro, mas... É insuficiente esse número? Não, o nosso quadro é de 70 procuradores, esse é um quadro que está estabelecido em lei. Houve um concurso há quatro anos, que vence agora no mês de outubro, e estamos numa batalha, eu digo batalha porque diante das circunstâncias econômicas e financeiras do Estado, há uma certa dificuldade de prover esses cargos. Deste concurso nós já nomeamos 15, tem mais três procuradores para serem nomeados, de existência de três que foram nomeados o ano passado e que ou não assumiram ou renunciaram ao direito de nomeação. É possível que nos próximos dias nós tenhamos a nomeação de mais três procuradores. É uma das procuradorias mais enxutas do país. Eu até considero, sem querer exaltar demais os colegas, não sei se é corporativista, é que os colegas são verdadeiros heróis. As condições de trabalho, por melhor que tenham ganhado um reforço em termos materiais, de equipamentos, ainda é muita carência de pessoal. Para você ter a ideia, a procuradoria nunca fez um concurso para servidor de apoio administrativo às entidades, às instituições com as irmãs, tipo o Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, se aparelharam, tiveram condições de avançar no aperfeiçoamento funcional, na qualificação e até de acréscimo de quantitativo de servidores. E nós não. Nós temos uma lei de 2010 que criou o plano de cargos e salários que nos últimos dez anos não fez nenhum concurso para servidor. A gente está numa defasagem muito grande pessoal de apoio. Por isso que eu digo que os colegas são verdadeiros heróis diante da demanda de processos que eles têm, que é massacrante, inclusive. Nesse tempo de crise, aumenta a demanda? Aumenta a demanda. Por quê? E a demanda, eu diria que aumentou já a partir da Constituição Cidadã de 1988. A Constituição, como bem definiu Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, a Constituição de reconhecimento de direito e cidadania do indivíduo. Na sua opinião, a Constituição já está precisando de alguma reforma, alguma emenda? Não está defasada, não? No seu eixo central, não, porque a Constituição é a norma fundamental de qualquer país. E quanto mais estável ela for, melhor. quanto mais for assente, mais segura. Mas ela é muito criticada porque é muito longa, não é, Luiz? Tem muitos itens, muitos artigos, muitos... Eu acho que talvez... A americana me parece que é uma diferença monstruosa com a relação... Mas não dá para comparar. Você vê a formação do jurídico americano, do direito americano completamente diferente do nosso. Meio que na época da revolução que levou à independência da Inglaterra, houve uma consolidação, já haviam alguns direitos universais que foram instituídos numa carta enxuta em que o povo respeitou essa... O povo e as autoridades do modo geral essa formatação. As nossas constituições, elas mudam a sabor dos tempos, dos ventos. A gente não tem... E isso é uma verdade que a gente precisa dizer. É uma estabilidade política. Para você ter uma ideia, em 90 anos de república, apenas cinco presidentes terminaram o mandato. presidentes eleitos. Então, isso se reflete também no mundo constitucional. A Constituição de 88 é a mais longeva. O brasileiro respeita a Constituição? Eu diria que sim. De maneira geral? Embora a gente tenha algumas dificuldades de compreender alguns movimentos que são próprios da sociedade, de resignação, algumas garantias fundamentais são muito questionadas, mas um país que se preze, ele precisa ter não só instituições sólidas, permanentes, estáveis, mas também o seu arcabouço jurídico, principalmente a Constituição. Então, quanto mais tempo a Constituição tem de vida, embora uma ou outra reforma ali, porque a sociedade é dinâmica, o fato muda muito, então, às vezes, você tem que fazer topicamente um ajuste ali ou acolá na Constituição para que ela acompanhe o dinamismo da sociedade, dos setores sociais que compõem o país. Então, isso é o que mantém a Constituição viva, inclusive algumas reformas que eventualmente são necessárias e sempre que há uma demanda da sociedade se emenda à Constituição, mas é importante que ela tenha maturidade, que ela ganhe uma estabilidade na sua diretriz central, no seu ex-central. Então, voltando para a procuradoria, a gente tem essas dificuldades de condições de trabalho e estamos, apesar de ter tido muitos avanços nos últimos anos, uma procuradoria protagonista, uma procuradoria que tem tido reconhecimento, não só do Poder Executivo, mas do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, pela atuação séria da procuradoria, pela probidade, pela busca do controle da legalidade, para que os atos administrativos sejam praticados observando o regramento posto e que, principalmente, sejam praticados com eficiência, com economicidade. Então, o papel da procuradoria é um papel fundamental, principalmente, nos dias de hoje, de que se trabalhe de uma forma em que o Estado preste um serviço eficiente ao cidadão e com segurança jurídica. Então, a procuradoria tem esse papel, inclusive, de diálogo permanente com os poderes. Nos últimos anos, nos últimos dez anos, nós temos aprofundado demais as relações institucionais da procuradoria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, no sentido de que a gente faça uma relação harmoniosa, uma relação em que haja debates de temas centrais, de aperfeiçoamento desse relacionamento. Então, eu acho que a gente tem conseguido isto. Bom, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vamos pedir permissão aqui ao Dr. Luiz para fazer uma pequena pausa. Voltaremos em seguida. Temos o lema da escola que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os anos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar, é uma leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a Escola Pública. Escola Pública de qualidade. Aqui a gente aprende. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca. TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cnat.rn.gov.br. Assista! Acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Você sabe o que é o PPA? O Plano Plurianual PPA é um instrumento que a Prefeitura do Natal utiliza para o planejamento do município. É com ele que podemos organizar as nossas ações e recursos pensando no futuro, para assim estabelecer metas de acordo com o que todo mundo deseja. Por isso, a Prefeitura do Natal quer construir o seu PPA junto com você, em uma gestão democrática e participativa, firmando o seu compromisso com o povo natalense. Contamos com você nesse processo de construção do futuro da nossa cidade. Participe da elaboração do PPA Participativo 2018-2021 pelo site natal.rn.gov.br. Venha planejar a cidade que você deseja. Participe! Prefeitura do Natal Voltamos com a segunda parte do programa Pensando Bem conversando hoje com o Procurador-Geral do Estado Dr. Luiz Antônio que inclusive é meu amigo pessoal. A gente inclusive tem uma confraria lá no Midas sempre que podemos nos encontramos lá. Bom, nesse segundo bloco eu queria falar sobre uma coisa bastante interessante o trabalho da Procuradoria com relação à dívida ativa. O que é que você tem a nos dizer sobre esse problema da dívida? Nós temos na parte da dívida propriamente dita. É verdade, nós somos amigos que você tem o maior prazer e tem uma honra para mim também ser seu amigo e a gente compartilhar nossos almoços da sexta-feira com a confraria que já tem mais de 20 anos. A gente resolve todos os problemas não só de Natal como do Estado do Brasil e do mundo e do planeta do universo naquelas horas. também para os outros procuradores que sempre são lá. o nosso vice-presidente Israel Protássio abraço para ele e toda a turma não vou citar todo mundo aqui não vou citar o nome dele só apenas. Eu cito inclusive Paulo Barra Paulo Barra que é amigo meu irmão foi procurador geral é telespectador então abraço para Paulo Barra todos os colegas e todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento usando a honra da audiência nesta sexta-feira Bom, vamos à dívida ativa Bom, dívida ativa essa é outra frente importante e fundamental de atuação da Procuradoria Geral do Estado não só aqui do Rio Grande do Norte mas de todos os estados do país todas as unidades federadas a dívida ativa ela é composta por créditos tributários e não tributários digamos por exemplo uma multa aplicada pelo IDEMA se não paga a tempo e a modo na parte administrativa pelo autuado é encaminhada esse crédito essa multa para a dívida ativa para a Procuradoria é feita a inscrição e em seguida não havendo pagamento ainda nessa fase de inscrição nós fazemos a execução na justiça a execução judicial que é a execução fiscal a mesma coisa com as multas do Tribunal de Contas imposta aos gestores que eventualmente cometam alguma infração administrativa ou alguma irregularidade também vem para a inscrição na dívida ativa é a mesma coisa com o imposto de transmissão causa mortes é as multas do Procon o IPVA já entrando na parte de imposto o ICMS que é o carro-chefe é o maior imposto que contribui para a arrecadação maior do Estado também é escrito em dívida ativa então há um acervo hoje Pinheiro de aproximadamente 8 bilhões de reais que estão inscritos para execução todos estão inscritos e executados judicialmente e é uma luta muito grande de tentar recuperar esses créditos não só para o Estado mas para a sociedade nós sabemos que o que sustenta o serviço público a prestação de serviço de saúde de educação de segurança de infraestrutura de um modo geral o tributo e quando não há recolhimento a tempo e modo qualquer que seja o motivo isso traz uma dificuldade para os Estados de um modo geral para os governos para a administração nós estamos focando na nossa administração nesses últimos três primeiros meses qual é que tem sido a sua maior preocupação a maior preocupação é ter ferramentas criativas alternativas a lei de execução fiscal que é da década de 80 uma lei que já está um tanto quanto obsoleta para promover a recuperação dos créditos nós estamos implementando ferramentas criativas vou dar um exemplo nós estivemos no Estado do Maranhão tomamos conhecimento que eles têm uma expertise muito boa a procuradoria da dívida ativa que inclusive lá nós temos duas procuradorias uma procuradoria da dívida ativa especializada na cobrança da dívida com foco exclusivo na execução desses créditos judicial e este judicial e também tem a procuradoria do contencioso fiscal que esta é mais voltada para as ações que eventualmente os contribuintes ingressem questionando o crédito que foi inscrito que foi executado entra com ação anulatória com exceção de pré-executividade com mandato de segurança com a cautelar então lá está um modelo que é muito interessante eu fiquei muito entusiasmado a governadora Fátima também ficou fiz uma visita com o nosso vice-governador Antinor Roberto a secretaria de tributação de lá que é a secretaria da fazenda e também a procuradoria geral especificamente em relação a dívida ativa então lá há uma procuradoria da dívida ativa só para cobrar os créditos e há uma procuradoria fiscal contencioso fiscal que vai discutir eventualmente aquelas ações que eu falei que o contribuinte ingressa para questionar esse crédito nós estamos neste momento amadurecendo esta ideia de fazer um modelo a implantar aqui na PGE do Rio Grande do Norte o modelo da procuradoria do Maranhão certamente nós faremos isso porque entendemos que está dando resultado você focar a cobrança da dívida em uma especializada no passado tivemos essa experiência mas em outro contexto não no atual que a gente tem ferramentas como por exemplo fazer inscrição no Serasa do crédito tributário ou não tributário e uma forma de a gente ter uma ferramenta de cobrança alternativa o protesto em cartórios desses títulos das certidões de dívida ativa o pagamento através de cartão de crédito que algumas procuradorias já implementaram porque não basta apenas você fazer execução e tentar com que o contribuinte faça o pagamento coercitivamente sem ter uma alternativa para que ele possa pagar de uma forma que não seja tão pesada para ele porque Pinheiro uma boa parte da dívida vem da dificuldade econômica que o país enfrenta nos últimos anos ou as crises financeiras econômicas internacionais então muitas das vezes o empresário ele não recolheu imposto não é porque ele quis sonegar ele não recolheu por uma dificuldade momentânea de caixa e a gente tem que ter essa compreensão também principalmente no cenário de crise então uma das ferramentas que a gente pretende implementar de alternativa de recuperação desses créditos é por exemplo que ele possa fazer o pagamento daquele débito que está escrito em dívida ativa através do cartão de crédito em 12 parcelas em 15 parcelas em que ele compreenda da necessidade de fazer retornar ao cofre estadual o imposto que era para ter recolhido esse imposto faz falta à sociedade na prestação de serviços como eu falei de educação de saúde e a gente está abrindo um diálogo com o setor comercial com o setor produtivo setor de comércio para que a gente faça uma campanha de conscientização de recuperação desses créditos o empresário que eventualmente esteja na diplente que ele possa de uma forma digamos mais amena fazer esse recolhimento a governadora tem se mostrado disposta à negociação não é isso? exatamente nós conseguimos aprovar junto ao CONFAES e eu quero agradecer aqui a Carlos Eduardo a Cadu a parceria que nós temos tido desde que assumimos a procuradoria estamos perfeitamente sintonizados com a secretaria de tributação é possível até que a gente consiga um espaço na primeira URT para instalar a nova dívida ativa já com esse foco exclusivamente na cobrança da dívida e utilizando as ferramentas que a tributação tem de acesso aos cadastros mais atualizados mais especializados de modo que a gente por um lado propicia ao contribuinte uma possibilidade dele pagar de uma forma mais suave o seu crédito mas que por outro lado ele tenha certeza que nós buscaremos as ferramentas disponíveis legais de modo que a gente possa recuperar esse crédito então a gente está fazendo esse foco na execução de dívida ativa estamos mobilizando a equipe de procuradores de servidores é um pessoal muito qualificado graças a Deus a procuradoria tem bons quadros de servidores mesmo nas dificuldades que nós enfrentamos excelente quadro de procuradores todos concursados não tem ideia de quanto é que isso representa em termos de de receita para o estado não né você diz a recuperação mensal assim bem no modelo atual sem a gente ainda implementar essas ferramentas que eu tenho impressão que vai dar bom resultado a gente o ano passado por exemplo tivemos uma média anual de recuperação de crédito de 28 milhões de reais que se você disser mas se eu comparar os 28 milhões com o acervo da dívida o estoque da dívida que é de 8 bi vamos dar fazer uma conta rápida aqui dá em torno de 0,4 0,5% de recuperação por incrível que pareça mesmo baixa essa recuperação em relação ao acervo da dívida está dentro da média nacional de recuperação de crédito nas procuradorias houve um estudo feito pelo CNJ aliás pelo IPEA a pedido do CNJ para saber quantas andavam a recuperação de crédito no governo federal na PGFN aqueles créditos que são da União e a média é essa 0,5 0,7 0,8 porque uma boa parte da dívida está envelhecida para você ter uma ideia nós fizemos um estudo rápido nesses 90 dias do que nós temos de perfil de perfil de dívida é o que eu ia falar a dívida ativa do Rio Grande do Norte que está entregue a PGE para cobrança desses créditos de 78 a 2012 representa cerca de 5 bilhões de reais ou seja é um crédito envelhecido um crédito difícil recuperação e que certamente será contabilizado assim de difícil ou de impossível recuperação tanto que nós vamos focar sem abandonar esses créditos nós vamos focar nos créditos inscritos de 2012 para cá ou seja créditos dos últimos 10 anos por exemplo que são créditos que ainda há condições de você localizar a empresa localizar os sócios localizar os bens e focar nos grandes devedores para você ter uma ideia Pinheiro de 640 devedores 640 devedores concentram cerca de 4 bilhões da dívida ativa apenas 640 então é um trabalho que nós estamos fazendo de classificação da dívida de busca do perfil do devedor dessa dívida e focar exatamente nessas questões e também no pequeno devedor que a gente vai colocar as ferramentas que ele possa pagar sem grandes dificuldades um assunto recorrente eu sei que não é do seu setor mas você é auxiliar do governo eu queria saber se você tem alguma notícia com relação ao problema dos atrasos do pagamento de funcionalismo o governo acena com alguma solução em longo prazo médio prazo curto prazo você tem alguma informação com relação a isso? em primeiro lugar a gente sabe que não existe dívida de governo existe dívida de estado qualquer que seja o governo se há uma despesa que não foi paga na época oportuna seja para servidor seja para o fornecedor é um débito que o estado deve quem está à frente do governo e no caso a governadora Fátima ela está buscando incessantemente diuturnamente a mobilização de recursos para saudar esse débito para com servidor e para com fornecedor mas principalmente para com servidor como ela costuma dizer desde que assumiu o governo quem tem financiado o estado do Rio Grande do Norte e o governo e a máquina pública é o servidor ao não receber quatro meses de salários isso quer dizer que o governo que o estado ficou entre aspas claro que não ficou porque não existe o valor mas em tese é um débito é como se tivesse financiado a máquina pública com esses salários que não foram pagos o fluxo de caixa corrente e quem tem que dizer isto e diz é o secretário de planejamento não tem condições de saudar esse débito antigo essa dívida vencida por isso que é necessário que venham recursos extraordinários e uma das frentes de atuação por exemplo a venda da folha do funcionalismo as instituições privadas ou públicas quem ofereceu o melhor preço busca de recursos federais outras fontes que possam eventualmente contribuir para que venham esses recursos extraordinários e que possam saudar esse débito uma coisa é certa a governadora ela está empenhada pessoalmente toda a equipe de governo para fazer esse pagamento inclusive nós temos um fórum de servidores um comitê de negociação de caráter permanente em que se debate em que se coloca todos os números que o estado dispõe de recursos e tudo pactuado conversado dialogado de forma transparente eu não tenho dúvida que haverá o pagamento desse atrasado até por ser uma obrigação do estado agora quando seria aí realmente eu não tenho condições de responder porque eu não sou da área econômica do governo a minha parte é mais da parte jurídica e legal mas o que eu posso dizer é isto que é o empenho da governadora e do vice-governador e toda a equipe de saudar esse débito bom chegamos ao final do nosso programa pensando bem entrevistando hoje o procurador geral do estado doutor Luiz Antônio eu queria agradecer a sua presença aqui eu que gostaria de agradecer o convite para estar aqui na TV Câmara foi uma honra uma satisfação estarei sempre à disposição quando você achar necessária a nossa vinda aqui e parabenizar pelo programa e principalmente a Câmara Municipal por ter este instrumento de comunicação à disposição da sociedade da comunidade para prestar conta da sua atuação bom os ouvintes muito obrigado pela atenção terminamos nosso programa eu acho que na próxima sexta-feira não deverá haver programa em função do feriado da Semana Santa mas na outra sexta-feira certamente estaremos de volta aqui boa noite e até lá e aí Legenda Adriana Zanotto